Ezequiel profetiza contra Jerusalém, usando o suspiro como sinal, demonstrando o coração quebrantado e amargurado. O profeta deveria impactar as pessoas com uma descrição clara dos eventos que se sucederiam, de tal forma que todos ficassem comovidos com a notícia da queda de Jerusalém. A espada afiada do juízo divino viria contra Jerusalém. Isso era muito triste, mas o juízo divino também cairia contra os amonitas. Chama a minha atenção o verso 4. Infelizmente, nos juízos de caráter coletivo, os inocentes acabam sofrendo junto com os culpados, mas eles sofrem somente os resultados temporais das maldades cometidas, porque certamente Deus os poupará do sofrimento eterno. O que temos aqui, então, é o sofrimento do povo de Deus e o sofrimento de um povo pagão. Isto mostra que todos serão alcançados pelo juízo divino. Por isso, precisamos estar preparados. E o preparo deve começar agora, tomando a Jesus Cristo como nosso advogado. No dia de hoje, desfrute das bênçãos, do cuidado e da proteção do Pai Celestial.